Tchau, tchau, tchau! Estamos na Praça da Alegria, quarta e última parte da praça. Estamos na altura então de cozinhar o prato de hoje a cargo de Isabel Zibaia Rafael. Como sabem, tem entrado via Skype e é dessa forma que normalmente sobra para mim, porque sou eu que tenho que cozinhar. Já tenho aqui os ingredientes preparados. Hoje vamos dar um uso muito útil às várias latas de atum que tem na sua dispensa. Mas antes mesmo de cozinhar e de dar a lista de ingredientes, sim, eu já estou preparada com o avental da praça, mas quero só dar in loco, in loco, Isabel Zibaia Rafael! Obrigada! Volta ao estúdio! Já não tenho cozinhar! Só já tenho cozinhar em casa, não aqui! Tão bom voltar, Sónia, tão bom voltar! Como é que estás? Tudo bem? Obrigada! Hoje tinha que ser, tinhas que entrar assim em grande charan. Não é que a participação via Skype não fosse agradável, era espetacular e até correu bem! Correu muito bem, Sónia, correu muito bem, cozinhaste muito bem, cozinhamos muito bem, sim senhora! E os pratos muito bons, fáceis, acessíveis e muito saborosos! E muito fáceis de reproduzir lá em casa com aquilo que as pessoas têm na dispensa e hoje mais uma vez trago uma receita, Sónia, para dar-me destino a algumas coisas... Hoje voltamos a mais ou menos normalidade! Sim, tentar! Atum! Não é? Atum! Olha, Sónia, de certeza que, como eu, muitas pessoas têm em casa algumas latas de atum que precisamos de dar destino e aquilo que nós vamos fazer hoje é uma receita de arroz frito, onde vamos juntar atum, onde vamos juntar também alguns legumes, ovos, e fazer aqui assim um prato que pode ser para uma refeição ou agora que também muita gente já regressou ao trabalho, também podem fazer aproveitando umas sobras das rochas que tenham cozido e levar no dia seguinte para o trabalho! Boa! Boa ideia! Vamos à lista de ingredientes então! Então, nota! É uma receita colorida, não haja dúvidas! 3 colheres de sopa de óleo de sésame, 1 cebola, 2 dentes de alho, 1 colher de chá de açafrão da índia, 1 cenoura, 2 latas de atum ao natural, 150 gramas de milho doce e ainda... 150 gramas de ervilhas, 250 gramas de arroz integral cozido, 2 colheres de sopa de molho de soja, 3 ovos, sal e pimenta preta quanto baste, sementes de sésame quanto baste e coentros picados quanto baste. Sim, está tudo! Vai ser um arroz a ovos bastante colorido. Sim! Vou começar então com a Sónia por colocar aqui o óleo de sésame. Eu decidi usar óleo de sésame, mas podem usar outro tipo de óleo, podem usar azeite... É para combinar com as sementes no final, não é? Sim, exato! Sésame, é isso! Para fazer tcheira! Aqui o arroz já está cozido, portanto vai facilitar bastante? Sim, e normalmente para este prato é importante o arroz já estar cozido e não ser arroz do dia. Para estar um bocadinho... As sobras, então? Sim, um bocadinho seco que é para depois ficar aqui soltinho. E vais usar só um utensílio, portanto vai ser tudo cozinhado na mesma frigideira. Sónia, que é uma das coisas que nós temos feito nas nossas receitas... É verdade, é verdade. Que é também... Simplifica, simplifica. Simplificar, cozinhar num tacho só e no sentido de não sujarmos muita louça, que é para não termos muito trabalho em casa, não é? Pois, não chega ao resto. Olha, temos aqui a cebola, agora a cebola vai... Uma quantidade generosa de cebola, picadinha. Enquanto a cebola conversa ali um bocadinho com o óleo, eu vou só ver, porque eu acho que este tem aqui um olhinho verde. Sónia, eu gosto de tirar sempre os olhinhos, os rebentos do alho quando estão assim verdes, com um bocadinho de ingesto. E então vou picar aqui um bocadinho o alho. E, Sónia, este também é daqueles pratos que, como nós costumamos sempre fazer aqui na praça, com muita cor, com muitos legumes. Neste caso optei pelas ervilhas e pelo milho, que podem usar de conserva ou podem ter congelado, por exemplo, tanto um como o outro. Normalmente são ingredientes, eu não sei se têm em casa, mas assim de uma maneira geral são ingredientes acessíveis e fáceis de encontrar. Nada de outro mundo. É uma espécie de arrocha ao chão, não é? Exato, sim, é uma adaptação. É uma adaptação portuguesa. É uma adaptação. Portanto, olha, já temos aqui o... Ainda não começou a instalar. Sim, mas vou pôr mais então. Dá-lhe aqui um bocadinho mais de tempo, não é? Pronto, depois já posso ir juntando o alho. Também vou picar, Sónia, vou picar a cebola. E a viagem para cá, foi tranquila? Olha, Sónia, sempre tranquila, sim. Nestes dias têm sido sempre tranquilos. Destes dias, desde a última e desde que vim. Normalmente vêm sempre, tem vindo sempre poucas pessoas no comboio ainda. Hoje também notei, já notei um bocadinho mais, mas mesmo assim faz-se a viagem sem problemas. Conseguem manter distância entre os passageiros? Olha, hoje por acaso houve uma senhora que até se sentou à minha frente, portanto houve um engano no... E o senhor revisor chamou a atenção e disse, ai por favor, olha, sejam, afastem-se. Portanto, eu acho que há um cuidado. Porque há mesmo esse dever de manter os espaços, não é? Ou seja, quando vendem os bilhetes já os vendem espaçados, é isso? Eu não sei... Não sabes se está programado assim ou se calha de realmente não estarem... Hoje aconteceu isso e chamaram a atenção no sentido das pessoas não estarmos... Portanto, não éramos muitos, mas mesmo assim não sendo muito houve esse cuidado. Portanto, isso é bom. É sinal que estamos todos... Olha, todas as pessoas de máscara não houve nenhuma chamada de atenção em relação a isso. E agora vou colocar aqui no refogado a safrão da Índia, que eu gosto muito também de usar assim um toque de especiarias. Dá... Certo exotismo. Exato, dá aqui um certo... Um bocadinho de chá, mais ou menos. Eu estou a fazer um bocadinho a... Olha, a última receita que eu fiz aqui tua, tu gostas muito de usar a pimenta caiena. Caiena, sim, sim. Que é, aquilo é basicamente piripiri, não é? Não é? É muito. E exagerei um bocadinho na dose. Então, eu acho que posso partilhar isto. O Tose-é é o nosso realizador dessa semana. Hoje já temos o Carlos, mas nessa semana foi o Tose-é. No final provou um bocadinho. Estava a gostar. Sim, sim. Que ele pôs uma dose ainda generosa, posso dizer. Quando já estávamos no final, em reunião, começou a transpirar. Aquilo é mesmo potente. E eu se calhar exagerei um bocadinho na dose. É assim... Tu dizias, uma colher de café e eu punha uma e meia. Pronto, então é... Ou se calhar era uma cheia. Sónia, então entusiasmo. Faz diferença. Faz diferença, faz. É porque, por exemplo, eu gosto da pimenta de caiena. Para além de ser picante, mas tem sabor. E, por exemplo, Sónia, em certas coisas... Por exemplo, fazemos uma sopa de abóbora. Eu, às vezes, acho a abóbora um bocadinho doce. Em certas coisas. Gosto também na sopa. E então, por exemplo, eu gosto de pôr uma pitada. Quando é ali uma pitada, que depois quebra aquela doçura. Sabes? E também faz bem, estimula aqui o nosso sistema. Sim, um bocadinho de picante. A malaga tem particular, não é? Que é um picante natural. Olha, Sónia, aqui já cheira muito bem. Pois cheira, pois cheira. Cheira muito bem. E estão a ver comida colorida, é comida feliz. Já há aqui alegria na nossa frigideira. Vou juntar o atum. Atum ao natural, que foi previamente escorrido. Cheira já tão bem, tão bem. Que maravilha. Olha, isto é um prato muito prático para fazermos. Não sujamos muita louça, o que é ótimo. No fundo, é só picar e que não é nada complicado. E é super rápido. Tu vais confeccionar tudo em tempo útil. Eu penso que sim, que vai comer tudo muito bem. Só o arroz é que está cozido? Sim. Só o arroz é que está cozido. E eu também explico, Sónia, como é que cozo o arroz. Porque o arroz, este é integral. Podem fazer com o arroz branco, que tenha sobrado. Mas eu gosto de usar o arroz integral, porque tem mais textura. Vou só baixar aqui um bocadinho, que agora já... Já, mas quando cozinhas o arroz integral, cozinhas exatamente como o outro. Não, não é mais tempo a secar. Cozer, Líder. Ó, Sónia, aquilo que eu faço, gosto de eu demolhar. Portanto, uma dica lá para casa. Eu gosto de molhar o arroz integral. Normalmente podemos demolhar umas horas, ou então deixarmos de vésper e cozermos no dia seguinte. Olha, eu até fiz um apontamento sobre como cozer arroz integral, agora no meu blog, 5 quartos de laranja. Porque há muita gente que muitas das vezes diz que coze, depois não corre bem, porque fica duro. Eu já tive uma má experiência com arroz integral, se calhar foi por isso que abandonei. Então vou passar a demolhar. É demolha, porque depois coze muito mais rapidamente. Imagina, eu coloco na panela, com a água a ferver, conto 20 minutos, deixo cozer então os 20 minutos, escorro, deixo mais um bocadinho assim só para ficar, fica soltinho. Pronto. Podemos temperar com uma pitada de sal, a gosto. Sónia, então agora vou juntar aqui o milho, que tinha um bocadinho de água. Mais colorido. Exato. Portanto, um prato de charan, que é tão bonito. Combina com o meu vestido. E com os nossos aventais também, com o meu não combina tanto. Olha, eu acho que está aqui mesmo muito bonito, cheira bem. Cheira bem. Vou pôr um bocadinho de sal. Um bocadinho de sal, depois também já coloco um bocadinho de pimenta. Deixa-me cá ver aqui um bocadinho de pimenta. Hoje é pimenta preta, ok? Hoje é pimenta preta. Vê-se então se não coloco muita, mas eu também gosto de encontrar a pimenta. Não, mas podes, podes. Essa não é tão picante. É, não é tão picante. E a pimenta moída, no momento, tem muito mais sabor. Porque nós utilizamos as especiarias, é por uma questão de sabor. E portanto, as coisas assim, moídas, no momento, têm muito mais sabor. E agora vou juntar os ovos. Vou juntar três ovos. Deixa-me cá ver. E não vamos sujar mais nenhum recipiente. Porque esta receita até poderiam já ter feito os ovos previamente. E depois juntá-los então. Mas como eu gosto de rentabilizar e não sujarmos mais nada, Sónia, vamos mesmo fazer aqui. Batem-se os ovos. Batem-se os ovos. Como se fossemos fazer ovos mexidos. Exato. Ou uma omelete. Sim, podemos pôr aqui um bocadinho de, assim, um toquezinho. Põe, Nuda, podes pôr. Agora ficaste com medo. Podes pôr pimenta. Agora pensei. Ai, ai, ai. Só porque eu falei bem pimenta. E agora? A frigideira é anti-adherente. Ah, então vejam este passo agora. Puxa-se tudo para o lado. Exato. Vamos puxar aqui um bocadinho para o lado, que tem piada. E quando é que o arroz entra no fim? Sim, depois podemos, posso já colocar, até posso colocar já, Sónia. Não, faz como costumas fazer. Sim, não tem problema, posso já colocar, mas temos que chegar tudo para o lado. Ok. Isto é, olha, é assim, não há, as receitas são pontos de partida, Sónia. Portanto, em casa façam como der jeito. Muito bem. E se, por exemplo, não tiverem milho, podem usar outro tipo de ingrediente, outro tipo de legume. Esse espaço fica livre para cozinhar os ovos, é isso? Sim, Sónia, agora vamos cozinhar aqui os ovos. Que eles vão cozinhar, de certeza absoluta, vai correr tudo bem. Claro. Posso aumentar então um bocadinho. E, portanto, fazemos aqui uns ovinhos mexidos. Sónia, eu acho que isto tem piada. Não, eu acho que vai ter mais piada quando eu provar. Tem piada, é fácil. Está desculpado, Jorge. Sónia, em vez de sujarmos outra frigideira, ou outro recipiente, como sujamos? Não há para quê, se isto é para misturar tudo. E mistura-se. Olha, já está com consistência de ovos mexidos. Sónia, esta deve ser a parte mais difícil aqui da nossa receita, porque o resto é tudo muito, muito, muito fácil. Porque o arroz que está ali a intermeter-se já no meio dos ovos, não é? É, mas a gente faz. Não quer deixar assim um bocadinho. Não tem problema. Ah, nada complicado isso. Nada, nada, nada. E tem piada. E é uma, olha, uma receita para dar-me destino a algumas sobras que lhamos de arroz ou de outros ingredientes. Pode ser também para dar destino a algumas latas de atum que tínhamos... Que tínhamos a exagero lá em casa. Que nos tínhamos entusiasmado a comprar. Ah, o atum, acho que é daqueles ingredientes que, de uma maneira geral, todos temos em casa, não é? Mais ou menos. E pode ser, como dizias bem, como lembraste bem, fazer para levar na marmita para o trabalho. Para quem já voltou ao trabalho e tem que... Que há muita ajuda. Nem quer, não vai comer fora porque ainda não tem onde comer, leva a comida de casa. Portanto, este é um daqueles pratos que não há aqui nada assim... Ah, e já começaste a misturar tudo. Exatamente. Agora misturamos, fica assim bem bonito, bem simpático, colorido, fácil de fazer, com imensos legumes. Os mais pequenos, quanto muito, poderão implicar aqui com uma ervilhita ou outra, não é? Que às vezes não gostam tanto, mas não são assim muitas. E podem, por exemplo, só nem usar feijão verde, por exemplo, se gostarem. Às vezes assim, feijão verde cozido. Se não quiserem fazer com atum, podem fazer também com outro tipo de ingrediente. Com frango, também funciona bem. Com frango desfiado. E agora, vou só baixar mais um bocadinho. E o tempo deu perfeitamente, porque ainda tens um minuto. Ainda tenho um minuto, que maravilha, mãe! Ficamos à conversa, ficamos aqui a conversar, uma boa. É verdade, olha, então agora vou juntar um bocadinho de molho de soja. Ok. Não vou medir, vou sim pôr um bocadinho a olho, mas mais ou menos duas colheres. Mas podem... Eu acho que também é um bocadinho a gosto. Vai tornar a receita mais exótica, isso. Ainda mais, não é? Porque depois ainda vou pôr aqui umas sementinhas de... Sésame. Sésame e uns coentros picados. Olha, afinal vou pôr tudo. Lá, se pôr. Completo, olha. Aqui a questão do molho é porque o molho também é um bocadinho salgado. O molho de soja, às vezes, é um bocadinho salgado. E então termos mais alguma atenção... Tem que desloviar, não é? É, em relação a isso. Então, agora vou. E agora sim vamos empratar. Exato. Olha só, nem vou só picar aqui, então, os coentros. Coentros, deixa-me só ouvir. É o toque final. Sim, eu gosto sempre de usar uma ervinha, uma erva. Acho que os coentros combinam bem aqui com os sabores do nosso arroz frito. Mas, obviamente, é sempre um bocadinho ao gosto, pessoal. É um prato colorido, bem disposto, combina com o mês de maio. É, que começa a aparecer o sol, apesar de um bocadinho tímido ainda. Isto é um dia de cada vez, também no tempo. Um dia faz chuva, outro faz sol. Sónia, olha, eu acho que fica tão giro, tão bonito, tão colorido, fácil de fazer e podem adaptar-se ao gosto. E hoje, feito pela própria, hoje sim. Hoje, como deve ser. Este também farias muito bem, de certeza absoluta. Acho que sim, acho que não. O grau de dificuldade, vá de 0 a 10. É fácil. É fácil. Eu acho que... É, ou mais facilinho. Sónia, lá para casa, muitas das vezes, andamos... Nesta altura, aquilo que eu senti foi que as pessoas passaram a cozinhar muito mais em casa, a fazer pequenos almoços, lanches, almoços, jantares... Agora já temos que ir. Ai, agora já estava a conversar. É verdade. Já estava a conversar imenso. E muitas das vezes ando à procura de sugestões, de ideias que lhes facilitem um bocadinho a vida. E, portanto, aquilo que eu tenho trazido tem sido... A tua sugestão é ótima para variar, para não andarmos sempre a comer o mesmo. Fazermos pratos práticos. Muito obrigada. Um grande aplauso para a Isabel e a Ibaia Rafael, que hoje regressou à nossa Praça da Alegria.